Segunda-feira, o primeiro dia da semana, o primeiro dia de trabalho, teoricamente, porque um autor não tem dias de trabalho, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, qualquer dia serve para trabalhar. Esta pandemia é terrível, daí que eu acho que não devemos facilitar nada, absolutamente nada. Está nas nossas mãos haver uma desgraça futura ou não. Então, tomem mesmo cuidado. Nós, autores, durante o confinamento, continuamos a trabalhar, porque o que um autor precisa de mais é de espaço em silêncio, sem convocatórias para as 10, sem convocatórias para o meio-dia, sem ter que ir almoçar ao mercado ao meio-dia, sem ter que... estes compromissos que nós temos sempre, o que fez com que, de facto, trabalhasse bastante em casa. Fiz muita música e sei que muitos outros amigos e parceiros da autoria escreveram livros. Eu tenho um disco pronto, chamado O Amor Virá Mais Tarde, que tenta comemorar os meus 50 anos de carreira. Provavelmente falarei nisto noutra altura, mas o dia 1 de outubro está programado ser a apresentação no Casino Estoril, Salão Preto e Prata. Apresentaram o meu trabalho dos 50 anos que ando nesta vida.